Me roubaram! Estenta o menino! Diz qual espiões lhe causando problemas? Antes de um espião, apelhei-se com um traidor espartano que precisa ser encontrado. Levou uma tabuleta com informações cruciais. Onde está o espião? Ainda no acampamento? É o que você veio descobrir. Eu fico que ainda esteja aqui, mas não deve ter ido longe. Ele foi ferido na luta contra o Wadam. Não parece algo que o espartano está ali? Talvez seja um impostor. Nossos supermuntos foram saqueados recentemente. O Megalis tem mais mercenário do que um bode de carrapatos. E que homem viraria suas costas a Esparta? Vou pegar ele e acabou ele. Viu em que direção ele fugiu? Disseram quem foi para acolhê-lo. É mais fácil de despistar perseguidores lá. Volte logo com sua tabuleta. As montanhas e florestas de Megalis são perigosas. E eles certamente não agem sozinhos. São mais do que capazes de lidar com o sexto ano. Raio! departmental. Eukilliavasis de Minas! Alienária! E estamos neles bem confondendo o Southeastでしょう. E na das escândola final da entrevista! Essa postura está em umaализação cristão global. 월zeiro em princestože 1985 esperei! E nós temos dois, nós dois g remained confondos. Odeiro em minded. Felizmente, nós temos que sind prisiones extravag their assustes um bom. Vamos Getukan!